Se fosse por ali, será que não saia lá? Por ali por baixo? Sai, né? Ah, é, porque aqui a gente já tá lá em cima, né? Tá na base. Olha a casa pré-fabricada aqui. Encaixou, sim. É, encaixa. Rápido, hein? Você não viu ali no barreiro, onde eu tô fazendo aquele condomínio novo, em cima ali, o gato? Ainda a nossa direita. A casa é feita, é, antes. A casa é feita, a casa que eu tô fazendo lá, com forma de concreto inteirinha. É. Toda a casa, forma. Tudo preso. Aí solta, fica pareidinho. Bom dia. Bom dia. Vem. Bom dia. Vem. Bom dia. Vem. Vem.